Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, acabou de ser uma novidade aqui da Riot Games Que a Nico vai ter um maior rework E ela vai ter uma passiva muito divertida, muito divertida Só confere aqui comigo que você vai ver como que é legal Cara, que da hora, ela vai poder virar um Pinstoro, um Minion E brabo, na moral, muito da hora Na minha cabeça eu consigo imaginar muita possibilidade de O que dá pra fazer, tá ligado? Dá até pra fazer jogo novo, alguma brincadeira talvez Então é isso galera, se tu gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal E deixa aqui nos comentários aqui, o que você acha que dá pra fazer com essa passiva nova dela Se vai ser forte, se vai ser só pra brincar, se vai ser útil Só deixar aqui no comentário, valeu, tamo junto E até o próximo vídeo, tchau tchau Tchau